E aí pessoal, eu sou Luiz Figueiredo e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Luiz Figueiredo Viagens Assis, Itália. Como é a cidade medieval terra de São Francisco de Assis? Mas antes disso, peço que se inscreva em meu canal, deixe o seu like, ative o sino e leia a descrição, que está com muitas dicas da cidade de Assis. Ah, e assista até o final, porque farei uma pergunta e quero a sua resposta aqui nos comentários. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Três palavras me vêm à mente. Paz, tranquilidade e espiritualidade. Entre as encantadoras colinas da Úmbria, com a perfeição da paisagem medieval, surge a maravilhosa cidade de Assis. Uma cidade medieval inigualável. Das ruas, ressoa o silêncio e um grande senso de paz interior. E já de longe, provoca fortes emoções. Impossível não ficar deslumbrado. Aqui nasceu e cresceu o santo mais amado do mundo, São Francisco. A CIDADE NO BRASIL 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 Uma dica é assistir ao pôr do sol do Alta Cidade, próximo da Basílica de São Francisco, este tesouro da arquitetura, que é formada por duas igrejas sobrepostas, a inferior em estilo romântico e a superior em estilo gótico. Como é bom estar de volta. Eu estive aqui em 1997 e em 2022. Infelizmente, em setembro de 1997, a Assis foi atingida por um terremoto que causou danos à Basílica, principalmente aos afrescos dos tetos. A Assis foi atingida por um terremoto que causou danos à Basílica, e em seguida por um terremoto que causou dano em estilo gótico. Asse foi atingida por um terremoto que causou danos à Basílica, Descendo a montanha, no vilarejo vizinho, está por si um plano. A pequena capela, que é o principal símbolo da horda dos frates franciscanos. Foi aqui que São Francisco recebeu o seu chamado, mudou a forma de viver, pregou e morreu aos 44 anos. O emblemático cordão usado pelo santo está exposto ao lado da pequena capela. Também foi aqui, no Domingo de Ramos, de 1211, que ele recebeu a consagração da Santa Clara e deu origem à honra das Clarissas. O local é tão sagrado que a Basílica de Santa Maria dos Anjos foi construída em volta por si um plano para protegê-la. O local é um plano de Ramos, de 1211, que ele recebeu a consagração da Santa Maria dos Anjos. O local é um slideic gelante. O local é um plano de Ramos, aldaz, centro de Rio e do dia,04. O local é o maravilloso para willenindustrie, 612, que ele recebeu a campeones CAMPAINEM. O local é um plano de Ramos, de 1211, que ele recebeu a condição. Fernando Alvarez, deViolão, de 1111, que ele recebeu aious altar de rosa, Amém. Chegou a hora da pergunta. São Francisco, protetor dos animais, chamava os animais, a natureza e o universo de que? Dica. Ele atribuía um grau de parentesco. Qual era? Escreva aqui nos comentários. Amém.